Essa foto foi tirada alguns minutos antes de este homem que está aqui ser puxado e sumariamente devorado por um crocodilo do Nilo. Seu nome é Richard Holt. Ele era um conceituado epidemiologista que tinha se mudado recentemente para Botsuana, na África, para ajudar a conter o vírus HIV que se alastrava pelo país. Após atender uma vila rural remota, ele decidiu dar um passeio de canoa pelo rio Limpopo, juntamente com sua esposa. Ele seguia em uma canoa e ela vinha logo atrás, tirando fotografias do local. Quando um crocodilo de 4 metros e meio puxou o médico do barco e levou ele para o fundo do rio, onde nunca mais foi visto. Buscas pelo corpo do doutor se iniciaram e algumas partes do seu corpo foram encontradas no rio. Os moradores disseram que o restante muito provavelmente foi consumido pelo animal em sua totalidade. Testemunhos disseram que o ataque foi tão rápido e preciso que o animal sequer encostou na canoa para abocanhá-lo.